O desejo de voltar a ser presidente do Corinthians? Vou fazer um... não vou falar que nunca, porque nunca... Sou corintiano, adoro o Corinthians, vivo o Corinthians intensamente, mas vou fazer um esforço muito grande para não ser mais presidente. Para não ser? É, porque eu entendo que eu já fiz minha parte, gosto, gosto não, mas acho que fui um bom presidente, e acho que tem outros que vêm aí, cada um doa. Você não ganha nada para ser presidente do Corinthians, pelo contrário, você perde muito, fora o lado familiar, e ainda ensinam o que você rouba, que isso é isso, que isso é aquilo. Então, o futebol é uma cobrança muito grande, quando eu não tenho nenhum benefício próprio, para que ser novamente presidente do Corinthians? Qual é a sua relação hoje com o atual presidente do Corinthians? Excelente. Roberto Andrade. Foi ele, muito boa. Nome do estádio? Está mais difícil do que eu pensava, por mil razões, não vou aqui por as razões, mas estamos trabalhando, não só eu, como o marketing do Corinthians, bastante, mas acredito eu que logo, logo fecho. Talvez tenha passado o momento de poder cobrar 400 milhões. Não, não é o valor do problema? O problema não é nem o financeiro, o problema é que no Brasil não tem cultura de marcar nomes de arena. Mas não está muito caro? Mas quanto está pedindo o Corinthians? 450 milhões. Quem falou isso para você? Eu li na empresa. Mas nem tudo que se lê e que se ouve, é verdade. Eu sei disso. Então, me fala. Quanto você quer? Um bilhão. Um bilhão? Um bilhão ou mi? Um bilhão para pagar dinheiro, não tem mais problema. Ele quer um bilhão. Agora, se oferecerem 350, 400, a gente aceita. O Andrés, gente, empresários do mundo, do planeta, aproveitando que esse programa vai ao vivo para toda a internet. O grande, deixa eu te falar, Mariana, um bilhão. Um bilhão, mas 300 milhões ele aceita. Não, 300 não. 300 e quanto? 50? De 350 para cima. O problema é que nós não temos essa cultura de batizar, de pôr o nome em arenas. É. Tanto é que hoje tem o HSBC e ainda a gente fala, não, no antigo Palace. A televisão não fala muito. A internet, então, é um caos. Não fala. A escrita é 95% um caos. Então, tudo isso dificulta. Fora isso, que benefício você vai poder dar para a empresa que vai investir o teu nome? Não estou falando calma, estou dizendo o que atividade pode ter lá, o que ela pode fazer. Então, é uma coisa muito completa, que nem nós sabemos, estamos aprendendo também como é que é isso. E fora o problema econômico de um ano e meio para cá, realmente, piorou bastante. Mas, volto a repetir, o torcedor pode ficar tranquilo que vai fechar. Vamos fazer uma grande festa. Eu aposto que sim. A negociação que você disse que vai sair, vai sair em breve, é com os árabes? Está bem informado, está lendo bastante, hein? Ué? O esporte, pô. Só o dever de carro. Não, não, é uma das interessadas, mas vamos ter o que aguardar aí. Vai ser uma superiça muito grande. Então, vamos voltar para o Mauro. Mauro. Maroto, quando eu conheci o Neto. E eu vi o Neto fazer um gol olímpico, então eu concordo com o Sanches. Andrés, você acha que o Tite não foi para a seleção por causa da relação dele com você? Você acha que o Marinho ou o Deonero fizeram disso na questão pessoal? Quem manda na CBF manda na CBF era o Deonero. É. Você acha que o Deonero fez isso por uma questão pessoal? Não sei. Espero que não, mas tudo leva a crer que sim. O Tite era o treinador mais pronto e mais preparado na época para assumir a seleção. E o Mauro concorda com isso? Certo, Mauro? Concordo. O cara atualmente é o técnico mais moderno que a gente tem aqui no... Ganhando, né? É. Porque quando ele perde, ele é burro. Futebol só pode ganhar. Não aceita. Só elogia quando está ganhando. Agora você vê lá o preparador de goleiro dando entrevista. Está ganhando? Auxiliar técnico dá entrevista, faz festa, perde três jogos. Está na gandaia, baladeira, está tudo errado, não pagou salário, está devendo. Se cobrasse do país o que cobra no futebol... Quando ganha, genial. Quando perde é uma vez. Nem está tudo certo quando ganha e nem está tudo errado quando perde.